Música Olá pessoal, eu estou aqui para apresentar mais um livro de edições Vida Nova um livro publicado por Tim Keder, escrito por Tim Keder, chama-se Pregação todos nós já conhecemos a capacidade intelectual e também pastoral do Tim Keder escreveu por exemplo Igreja Centrada, escreveu o livro Justiça Generosa, escreveu o livro Ego Transformado entre tantos outros livros que a gente já tem publicado por edições Vida Nova são livros que já mostram a envergadura do pensamento desse pastor e pregador que lá em Manhattan tem pregado o evangelho, tem de alguma forma anunciado o evangelho no seu contexto e na sua cultura é importante que a gente entenda a relevância desse livro para os nossos dias e em especial pelo tema, o tema da pregação, da pregação no contexto que a gente vive uma pregação que para atingir o nosso contexto não precisa negociar os padrões constitutivos da pregação do evangelho, que se preocupa com a pregação correta do evangelho aqui você vai encontrar um texto impressionante em termos de defesa da pregação do evangelho para o nosso contexto, mas eu queria fazer uma observação importante sobre esse livro que eu acho que é o grande diferencial dessa obra eu gosto muito de encontrar livros que tenham boas notas de rodapé o que eu chamo de boas notas de rodapé? são aquelas notas de rodapé que mostram as pegadas do autor por onde o autor andou, quais foram as obras que influenciaram o pensamento dele por onde ele caminhou para chegar até onde ele chegou não somente isso, eu admiro muito aqueles livros em que as notas de rodapé também vêm acompanhadas de sugestões do autor para determinados aspectos como é o caso, por exemplo, do Tim Keller que em alguns momentos não só dá uma lista de livros que vão nos ajudar para determinadas áreas que envolvem a pregação do evangelho mas ao mesmo tempo vai dar dicas de como ele prepara o sermão ao longo do ano inteiro na igreja e veja, não são notas pequenas no final de cada capítulo você vai ver, por exemplo, aqui o primeiro capítulo as notas começam na página 54 tudo isso aqui é nota nota de rodapé que ele vai explicando não só dando para a gente bibliografia uma boa bibliografia sobre a pregação mas ao mesmo tempo também nos dando vários insights sobre como ele tem preparado as pregações e como ele tem suprido essa necessidade na igreja por isso, com muita ênfase, eu gostaria de indicar essa excelente obra sobre pregação pregação comunicando a fé na era do ceticismo de Tim Keller por Edições da Nova esse aqui é mais um daqueles livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler que você não pode passar dessa vida para outra sem ler que você não pode passar dessa vida para outra sem ler que você não pode passar dessa vida para outra sem ler